O que é o direito de literatura? E Ndiay, para isso contamos com a Ângela Espíndola, que é doutora em Direito pela Unicinos e professora do IMED e Rodrigo de Oliveira Lemos, que é doutorando em Letras pela URGS e também professor lá do Instituto de Letras da URGS. Eu tive dificuldade, Rodrigo, de pronunciar o sobrenome da Marie Ndiay. Enfim, está certo? Mais ou menos assim? É que realmente é um sobrenome complicado porque ela é de família senegalesa, de imigrantes senegaleses, é a segunda geração na França. E ela desenvolveu uma carreira como escritora, uma escritora de sucesso, recebeu o prêmio Feminal, o prêmio Goncourt, e lançou esse romance em 2007, que saiu recentemente aqui no Brasil com o nome de Coração Apertado, tradução do grande tradutor Paulo Neves, o grande tradutor do francês. E ele trata, é um romance que trata de uma história narrada pela própria protagonista, a Nadia, que é uma professora, uma professora de Bordeaux, casada com outro professor. E esses dois professores, que são muito dedicados à profissão e são professores de relativo sucesso financeiro, etc., começam a sofrer um processo de hostilização social que vai aumentando até o momento em que o marido dela, o anjo, ele aparece com uma ferida, um machucado, causado, a gente não sabe muito bem por quem e por que. Essa ferida vai se degradando, se degenerando, um processo de putrefação. É bem simbólico essa ferida dele. É, exatamente, bastante. E, ao mesmo tempo, a narradora vai visitando pessoas da própria família dela e vai mostrando, então, um pouco da vida dela e por que esse processo de hostilização foi acontecendo. O Coração Apertado, Marie Indiá. Indiá, Indiá, exatamente. É, tradução do Paulo Neves, né, que o Rodrigo recomenda, né, a tradução, e então é importante. É, Ângela, poderíamos falar e começar a falar sobre o livro, sobre vários aspectos, né, depois eu quero voltar àquela questão da ferida que me marcou profundamente na questão do purgar, enfim. Tem tantas coisas para fazer para falar sobre isso, mas a questão da diferença, né, a grande questão do direito no século XX, entrando no século XXI, Ângela, é o respeito à diferença. Que grande luta o direito tem pela frente? O livro é um, uma espécie de, é um manifesto de denúncia contra a indiferença, ou de não aceitar a diferença, é isso? É, o livro, como o senhor bem colocou, ele é cheio de metáforas, muito rico, a própria questão da ferida, a dúvida se a protagonista, a narradora, Nadia, está grávida ou não, ele é bastante rico, né. E a questão da diferença, a aceitação ou não aceitação da diferença, me parece o ponto alto do livro, que eu destaco, né, bom, a gente fica realmente com o coração apertado lendo o livro, né, no início eu comecei a selecionar várias passagens do livro em que ela adjetiva o coração, né, e são tantas formas, mas de fato o coração apertado é um título adequado para a obra. Porque a personagem, ela acaba sendo vítima, a protagonista, no início a gente percebe assim, vítima de discriminação, de preconceito. E a gente passa o tempo inteiro lendo, porque a linguagem é meio kafkaniana, a gente passa o tempo inteiro lendo sem saber o porquê que ela está sendo alvo dessa discriminação, ela e o marido, né, e algumas pistas vão sendo dadas, né, o porquê da rejeição, da aceitação, porque até então ela era aceita naquela sociedade. E isso não está explícito, mas eu acabei percebendo ali que é uma denúncia ao preconceito aos imigrantes. A gente percebe isso pela origem dela, ela vem de um, da periferia de Bordeaux ali, que é Albières, Albières, né? Albières. Albières, e que é ali uma região de imigrantes, né, e ela começa a ser discriminada, a ser rechaçada por isso, né, e a ferida do marido parece também detonar, ter esse significado. Bom, mas ele não é, ele é um francês, né, ele é de Bordeaux mesmo. E esse é um aspecto importante, então, do livro, né, a questão da diferença e hoje na Europa o problema da imigração é bastante grande, na Europa, no mundo, né? Claro. A gente tem, eu fui verificar alguns dados, uma em cada 33, uma em cada 33 pessoas vive em países diferentes da sua origem, né, então esse é um problema. Aliás, como dizia a professora Deis Ventura, esse é um paradoxo da globalização, né, porque jamais as fronteiras estiveram tão abertas como hoje elas estão, né, E a liberdade foi, nunca também esteve tão cerceada como agora nós vimos, né? Claro. O Rodrigo, essa questão, a ferida está num francês, o tecido, né, quando a gente fala em tecido social, o tecido, não sara, O livro dá a impressão que esse processo não tem cura mesmo, né? É, eu acho que tem dois eixos principais da representação da sociedade nesse livro, né? O primeiro, eu acho que é a questão do arrivismo social, né, porque no começo do livro nós temos a impressão que ela é uma vítima, né, de um processo de hostilização, simplesmente uma vítima. E, à medida que o livro vai se desenvolvendo, que a história vai se desenvolvendo, nós vamos vendo que, na verdade, ela cometeu uma série de erros com relação à família, principalmente com a família de origem, a família pai e mãe, né, e que ela tem uma extrema vergonha de ter vindo desses bairros, né, e a vontade de pertencer a um meio social de prestígio, né, você é uma integrante da classe média... É o que você está chamando de arrivismo. De arrivismo, é, exatamente, essa vontade de chegar aos meios, às classes de mais prestígio na sociedade. No caso, a classe intelectual francesa, né, e tem uma crítica, uma ironia com relação à classe intelectual francesa, a arrogância, né, dos professores, desse meio, ela professa várias vezes no livro não ter televisão, e professa um certo desprezo pelo ex-marido, que era um eletricista, alguém assim, e que assistia TV no domingo, né, programa de editor no domingo, enquanto ela diz que com o novo marido dela, essa espécie de suburbanismo, assim, que ela diz que existe... É fantástico, né, ela comete coisas no qual depois são cometidas contra ela. É, exatamente, exatamente. Então, ela tem essa vontade de pertencimento, assim, a uma elite urbana, assim, que é um tema muito recorrente na literatura francesa, só lembrada dos ambiciosos do Balzac, dos Tondá... No fundo, essa questão, assim, de uma classe média filha da mãe, entre aspas, daquela que acaba sendo alienada, ela faz acordos com a classe superior, porque quer ser, e pisoteia a classe para trás, na qual ela rejeita pertencer. Sim, sim. Essa sempre é aquela questão do perigo que representa a alienação das classes médias, né? É, e outro aspecto também que aparece muito é a desagregação da família no livro, né? Porque o livro, na verdade, é a tentativa dessa narradora de reconstruir laços familiares que ela tinha rompido nessa vontade de arrivismo. E vocês dois, Rodrigo e Ângela, vocês veem, assim, dá para fazer alguma análise, digamos, porque toda literatura, essa é a vantagem por ser literatura, do seu caráter universalizante, enfim, não precisamos falar disso. Por exemplo, a questão do bullying, bullying direto, bullying social, dá para falar sobre isso? O livro é uma denúncia nesse sentido? Acho que sim, dá para fazer uma abordagem sobre isso também, na medida em que ela sofre, dá para fazer essa perspectiva, ela sofre um bullying por parte dos alunos, né? Ela é discriminada, ao contrário, né? Ela, na condição de professora, ela é discriminada pelos alunos, pelos colegas, né? Inclusive, quando, logo que o marido vem ferido, ela é aconselhada a não voltar para a escola. E como ela tem, o trabalho é quase um sacerdócio para ela, ela, contra todas as sugestões, ela ainda assim vai à escola, e lá ela é ainda, é objeto de, ela é, fazem brincadeiras com ela, né? Prendem carnes de porco na roupa dela, sugerindo que seriam pedaços da roupa, da pele do marido, né? E depois disso, ela acaba não voltando. E o estranho é que eles continuam recebendo o salário, né? Como uma mensagem, como quem diz, bom, nós queremos que vocês façam exatamente isso, fiquem aí, mantenham-se à distância, né? E para retomar um outro aspecto ali, ela, ela nega tanto a sua origem, a sua descendência, né? A sua ascendência, quanto a sua descendência. Ela tem vergonha dos pais, e ela abandona eles por 35 anos, né? Ela se despediu dizendo que voltaria, que visitaria, e isso já passaram-se 35 anos, né? Ela não discrimina o filho, mas ela não mantém mais contato com o filho. O filho vai embora, ele conta ali que ele é homossexual, ele tinha um caso com o delegado de Bordeaux, né? Em que sugere que ela também tinha uma relação afetiva com esse delegado. O filho então vai embora e constitui uma nova família e tem uma filha, né? A neta dela, cujo nome ela não consegue aceitar, porque o nome é o simbólico também daquela origem, né? Então, ela, 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 é uma desfragmentação total da família, né? Ela discrimina o ex-marido, ela discrimina os pais, o filho, a neta. Eu já te passo, Rodrigo, só, 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 pra quem tá ligando agora, sempre é importante dizer, nós estamos discutindo aqui com o Rodrigo e a Ângela o coração apertado de Marie Indiaye. É uma senegalesa, de origem senegalesa, que é uma escritora de muito sucesso na França, coração apertado, podia ser decoração apertado, né? Eu sempre penso assim, do, 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 o, essa, a palavra da moda, enfim, pode-se usar uma outra no lugar, mas essa, essa, o, o, os parentes pobres que a gente, que as pessoas rejeitam, ou se a gente rejeita, a gente tá praticando bullying, qualquer forma de discriminação é bullying, porque você pode não saber o que está fazendo, mas a pessoa sabe o que está sentindo. E isso é o terrível, né? Desde a escola, que os, os, o, o, eu sempre fui a favor dos uniformes das escolas, porque aí os, porque eu era muito pobre, então aí os, os riquinhos, eles não podiam vir com suas, suas roupas novas, eles tinham que usar o tapapó, e o tapapó nós deixávamos todos iguais. Isso pra mim era glória, porque, embora o tapapó deles pudesse ser um pouquinho mais fino de seda, mas ele era um tapapó, e esse é um modo também de uma certa igualação. Isso é uma questão, a sociedade precisa dessas igualações, nas desigualações, né? Sim. Ou ao contrário? O curioso do livro, eu acho, é que ela fazia tudo isso sem perceber. Claro, esse é o ponto. E aí o livro é uma expressão de tomar de consciência, assim, do que ela fez. Esse parece o ponto fulcral, né? Na medida em que você mesmo lendo, o leitor não se dá conta, ela parece vítima, e ela mesmo, essa imbricação, como que isso se dá, né? É, eu acho que tem uma figura... Da tomada da consciência. Tem uma figura, que é até uma figura poética, assim, no livro, que é a figura da bruma, né? Porque Bordeaux começa a ser tomada por brumas, assim, né? E essa bruma, ela é simbólica porque ela é não só uma bruma real, digamos, né? Que toma essa cidade, mas também é a bruma da própria consciência dela, anuviada, digamos, por essa vontade de ascensão, né? E ascensão social. Mas também o leitor fica nessa bruma boa parte do tempo, porque muitas coisas acontecem e tu não sabe o porquê. As coisas acontecem, mas tu não sabe exatamente porquê, quem fez, né? Aparecem só, muitas vezes, pedaços de ações, assim, como, por exemplo, a história da ferida, que aparece, a gente não sabe porquê que ela aparece, não sabe quem fez. E, no momento nenhum, no livro, isso é explicado. Rodrigo, essa questão, alguém falou, não sei se foi a Ângela ou foi você, logo no início, remeteu à discussão, um lance, assim, de fala sobre Kafka. Ele tem traços kafkianos, né? Por uma razão, vou dar a minha interpretação, um rasgo histórico sobre isso. O Kafka, falando do processo, não dos outros livros, vamos falar do processo do Kafka, que me parece melhor, o Kafka escreve o livro processo num contexto histórico em que Klein era o ministro da justiça e que era o pai do socialismo processual, quer dizer, o protagonismo dos juízes. Esse protagonismo de juízes, do judiciário, enfim, fez com que o Kafka escrevesse isso como um modo de demonstrar isso. Esse livro é um modo kafkiano de demonstrar um certo protagonismo social de opressão, de não respeito à diferença, mas que ele se dá difusamente e que o próprio personagem ou o narrador se vê envolvido nisso. Pode-se dizer isso? Acho que sim. Sobretudo se a gente perceber que a autora também está na obra. Por isso, é tudo difuso. Em que medida? Ninguém está livre disso. Se a gente for investigar um pouquinho dela, a Marie, ela tem 42 anos, é casada com outro escritor também, renomado na França, e eles hoje vivem numa espécie de exílio em Berlim. Ela sofreu na própria pele esse bullying, essa discriminação, por conta da sua origem senegalesa também. Ela é filha de um pai senegalesa. Então, acho que sim, a gente pode perceber toda essa mensagem subliminar, é uma denúncia a esse atual contexto da sociedade francesa, europeia e mundial também. Porque o problema da imigração é um problema que hoje está generalizado. Eu acho que o próprio do livro, o que é mais interessante no livro, é exatamente mostrar como ela é cúmplice também, ou a vítima acaba sendo cúmplice desse tipo de... Ah, sim. Sim, sim. Isso de hostilização com relação a outros. Você não é um outsider dessa história, não dá para dizer assim, o conjunto dos enunciados aos quais eu me refiro, o meu não faz parte. Você também faz parte disso e de repente você é protagonista também desse processo, sem se dar conta. E aí a tomada da consciência num segundo momento. Sim, e numa sociedade também que os freios a esse tipo de sentimentos são muito pouco presentes, por exemplo, pela dissociação da família, por exemplo, que é o tema central. É um tema central, né? E aí da pessoa que me diz o direito contribui para isso, por exemplo, sabe? Porque ela é divorciada, por exemplo. E ela se divorciou simplesmente por tédio, porque ela não queria mais aquele marido. E aí entra esse tipo de problema. O livro tem uma mensagem um pouco conservadora nesse ponto, que é exatamente a necessidade de agregação familiar também, sabe? De reconstrução de vínculos familiares. Talvez o livro tente mostrar, mesmo na complexidade do caos contemporâneo, o que a família seria um modo de tentar preservar e se garantir em face de um verdadeiro estado de natureza. É, pode ser, pode ser. Social nesse sentido, né? É, na verdade, ela, no início a gente começa achando que ela é vítima, depois a gente percebe que ela tem esse protagonismo também. Na verdade, mostra o lado A e o lado B do humano, né, o livro. Já na metade para o fim, nas últimas páginas, é quase uma confissão. Ela começa a fazer, então, essa purgação e se lembra que ela também discriminava as crianças, os alunos dela, que tinham origem semelhante à dela, né? E ela para e narra ali, bom, mas eu também fui cruel, né? Numa determinada passagem, também mais no meio, ela encontra com uma amiga dela de infância, né? A Corine, na delegacia, numa das visitas que ela vai fazer ao ex-namorado do filho, e ela está lá, sem dinheiro, sem nada, e ela pede, não, me dá um café, pelo menos. E ela passa como se a Corine, amiga dela, que muito ajudou ela financeiramente, né, como se ela fosse invisível, né? Porque ela discrimina, porque ela, além de tudo, é prostituta ainda, né? Era amiga, mas naquele momento ali, ela está numa situação, embordou, mas como prostituta... Discriminação e invisibilidade, essa palavra está juntos, né? Quem são os invisíveis sociais, né? Aqueles que a gente não vê, porteiro. Você sabe quem é o porteiro do seu prédio? Eu estou fazendo uma metáfora, você pode até saber, eu digo, você não, o Rodrigo. As pessoas sabem, quer dizer, quem é o cara que guarda o carro, enfim. Então, essa invisibilidade social, acaba sendo produto também de uma sociedade, esta é denunciada aqui. De coração apertado é não só quando eu sou vítima, mas de coração apertado eu fico quando eu me dou conta que eu também estou nesse processo e também. Ela tem uma busca, assim, de distinção obsessiva, né? Um dos momentos que eu só apareço é quando ela visita o apartamento em que ela morava com o ex-marido, né? E esse apartamento ela tinha decorado com bom gosto, com charme, assim, para esconder exatamente as origens populares. E daí ela volta a esse apartamento e esse apartamento está todo decorado ao gosto dele, ou seja, com, sei lá, pinguim de geladeira, aquelas coisas, né? E aí ela fica horrorizada e sente um mal-estar tremendo, né? E então ela percebe que ela não conseguiu vencer isso, que é essa marca de uma origem popular, né? E que daí, pelo vínculo que ela tem ainda com o ex-marido, e ela tem que se livrar disso de alguma forma. Mas o processo do livro vai levando ela a se ligar cada vez mais a isso. E é isso que acaba salvando ela no final, sabe? Ela assumir essa... A fuga dela, na verdade, é um reencontro com a origem dela. É, exatamente. Porque ela se vê tão sufocada com aquele preconceito, com aquela discriminação, que ela acaba deixando o antigo, o atual marido dela, com aquela ferida, aos cuidados desse vizinho que eles rejeitavam, né? Mas que é a única pessoa que vem ajudá-las. E ela parte para encontrar o filho, em San Augusto, né? Que sugere ali que é numa ilha. E lá, então, ela vai se reencontrar com a família dela, com a origem dela, e vai se perdoando. A gente percebe que ela vai se perdoando e se reencontrando. O caráter universal da literatura, os telespectadores, enfim, sempre perguntam, ah, vocês poderiam mais vezes trazer, digamos, para o Brasil a realidade que vocês estão discutindo, enfim. Esse é o... nós estamos quase no final, mas um pequeno desafio para cada um. Então, digamos, usem um pouquinho da universalidade dessa leitura do Coração Apertado, da Marie Nguiai, para trazer isso para um país que é de terceiro mundo, como o Brasil, que não é primeiro mundo como a França, e que tem outros tipos de problemas e até mais graves. Eu acho que a transposição é fácil, assim, porque também é uma sociedade de classes, etc. Não tem grandes diferenças nesse ponto, né? A única diferença é que se há uma sugestão, de fato, no livro, com relação à imigração, nós não temos aqui esse problema, mas... Mas tem outros. Tem outros, exatamente. Então, acho que numa sociedade de busca de distinção a qualquer preço, e com, ao mesmo tempo, uma fragmentação familiar importante, como acontece no Brasil também, ainda que menos que na França, mas acontece também, esse tipo de situação que o livro retrata é muito apropriado. E os meios de comunicação, quando apresentam, você tem que ter o tênis tal, você tem que ter tal coisa, fazer sucesso, o luxo é tal coisa, o sucesso é tal coisa, aí a pessoa está olhando e não tem acesso àquilo. Isso já não é um modo de uma espécie de bullying televisivo. Eu sinto isso. Eu sinto essa opressão do meio de comunicação. No caso, o filho dela entra num estilo de vida mais bourgeois, de consumismo, e ela acha vulgar. Mas o que é interessante é que o livro denuncia também a busca de distinção dos intelectuais ao desprezarem o consumismo, entendeu? Claro, claro. Porque também é uma forma de... nós somos especiais, nós não assistimos televisão, nós não partilhamos desses valores de vocês que são tão vulgares. Então, essa é uma praga social. Inclusive, tem o livro do René Girard, Verdade Romanesca, Mentira Romântica, muito interessante, que fala sobre esse problema. Angela? Acho que se aplica bastante no nosso contexto brasileiro. Eu vou citar um momento do livro, que é quando ela parte, então, no navio, e lá ela é dividida, porque ela tem uma colega que ajuda ela, uma amiga, enfim, que ela conhece, que ajuda ela a chegar até o navio. E lá elas são divididas, porque elas têm bilhetes diferentes. E o bilhete dela é para a primeira classe. Enquanto que o da amiga é para a outra. Mas a amiga é francesa, amiga conhecida. E diz para ela, nossa, tome cuidado, né? A amiga diz para a Nádia. E ela diz, não, comigo não vai ter problema. E a amiga diz, não, mas pessoas como você precisam se cuidar nesse momento. E ela entra, e lá ela é uma das convidadas para sentar numa mesa especial. E ela começa a partilhar de piadas contra a própria classe social dela. O que é muito comum, né? E sorrir, dar risada daquilo ainda. A piada é um modo também de fazer a discriminação, né? Exato. E ela participa disso. Há uma propaganda que há muitos anos atrás, nós estamos chegando ao final do programa, que ganhou um prêmio, era sobre um café. E aí mostrava as pessoas no campo, o casal levantando numa casa enorme, tomando café, enquanto a patuléia, as pessoas iam trabalhar no campo. Aí a voz em off dizia, café tal, a volta dos bons tempos. Faltou dizer, bons tempos para quem, cara pálida, né? Então, eu sinto assim, nessas questões de publicidade, propaganda, uma certa opressão, mas que as pessoas acabam não se dando conta também, né? Assim como nas próprias anedotas. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo de novo, foi muito legal. Pegamos um bom texto. Ângela, obrigado por ter aceito o convite também. Não ficamos de coração apertado, né? Para falar sobre esse assunto, né? Coração Apertado de Marie Ndiaye é o nosso livro de hoje. Agradeço a audiência dos telespectadores e de todo o Brasil. Direito e Literatura do Fato à Ficção. É um projeto que deu certo, já estamos com quase 130 programas. É a quarta temporada, www.unicinus.br, barra Direito e Literatura. Tudo junto. Até o nosso próximo programa. Continuem mandando. Nós recebemos muitos e-mails, estamos anotando, vamos tentar atender as sugestões que os nossos telespectadores estão nos mandando. Até mais. Legenda Adriana Zanotto